No último dia da visita apostólica à Havana, o Papa Bento XVI se despediu com uma missa aberta na Praça da Revolução. As luzes da Catedral de Havana criam uma fotografia do Papa e aqui, desde a madrugada, esperavam para sair em procissão. E esta foi a imagem católica que percorreu o país e agora termina a viagem aqui na capital. Este ano se completam 400 anos da descoberta da Nossa Senhora da Caridade e o Santo Padre veio a Cuba para celebrar o jubileu da Nossa Senhora. Caminharam até o lugar da celebração da missa de Bento XVI junto a milhares de cubanos. Esta missa é muito importante no momento em que há tantas guerras no mundo e, apesar disso, estamos fazendo um chamado à paz e ao aperfeiçoamento humano. Viva o Santo Padre! O pontífice alemão entrou na Praça da Revolução e fez o último sermão na ilha antes da partida. Cuba e o mundo precisam de mudanças, mas só vão acontecer se cada um estiver em condições de buscar a verdade e decidir tomar o caminho do amor, plantando reconciliação e fraternidade. Reconciliação e fraternidade. Mais de 300 mil pessoas participaram da missa papal. Em Cuba já começaram a dar os passos para que a igreja realize a missão de expressar abertamente a fé. Entretanto, é preciso seguir em frente e incentivar o governo a reforçar o que já foi alcançado e avançar por este caminho do genuíno serviço do bem comum de toda a sociedade cubana. Um país onde não se sabe ao certo quantos católicos existem, embora, segundo a igreja, supere os 50% da população. Mas a maior expectativa surgiu do anúncio do encontro do Papa Bento XVI com Fidel Castro Ruz, uma reunião precedida por uma reflexão do líder cubano, na qual afirma que o marxismo e o cristianismo têm importantes coincidências. Adriana Sivori, Telesur, Havana, Cuba.